Música E antes que ele comece, quero aproveitar e agradecer também aos internautas que estão nos assistindo nesse momento. Passar a palavra para o Emiliano. Boa tarde, meus companheiros, minhas companheiras. Agradecer o convite que me foi feito pelo Edmilson, que insistiu muito, nem sei porque, com a minha presença aqui, agradecer muito a ele. Eu, como vocês ouviram, sou palista, vivi aqui até os 24 anos. Depois, a ditadura me empurrou para a Bahia, eu segui para lá clandestino e depois ela acabou me prendendo, me torturando e me deixando quatro anos em prisão. Aí, eu resolvi ficar na Bahia de vez. Aí, eu já debargo agora aqui, que é o meu cenário de luta e nunca mais saí de lá. Lá, a minha trincheira. Não quer dizer que eu não saio, saio sempre. Mas, é lá que fiz a vida profissional e sempre a vida política. E, gosto muito. Quando eu chamava São Paulo, eu cheguei aqui hoje andando, porque o táxi não podia vir até aqui. E me lembrei dos meus tempos de office boy aqui. Eu trabalhava, passei pela rua hoje. No Rio de Janeiro, em 45, era o Banco Comercial do Brasil. E eu andei por essa São Paulo direto a pé, com o office boy durante coisas de cinco anos. Depois, ascendi na carreira, tornei-me auxiliar no banco. E aí, a luta política me tirou de banco, me tirou de tudo, me levou para a clandestinidade. Meu ritual principal de iniciação foi o primeiro de maio de 1968. Quando eu estava contando com o assinamento, e quando nós expulsamos, nós éramos os black blocs da época, né? Da época. Simplesmente, somos atobradas, o Adrião Sodrão, os dirigentes sindicais. Depois, fizemos a fala, naturalmente não eu, eu estava ali iniciando o meu mais belo dia da vida política da iniciação, foi aquele. E depois, tocamos fogo no parante, devidamente, como se sabe. E depois, quebramos bancos, como se sabe. Tudo que, perigosamente, está sendo condenado hoje, e equivocadamente está sendo condenado hoje. Mas essa é uma outra discussão, que talvez não caiba fazer aqui. Escrevo um artigo, esta segunda-feira será no Jornal da Tarde, com o título, Por que o senhor atirou em mim? Aquele crime e uma pergunta que martela nossas consciências ou deve martelar. O levante do Jornal da Tarde, onde fiz a minha vida política. Foi lá que eu comecei, no Genesial, no Pelagial, fui ali, no Jornal da Tarde, por isso me tocou muito aquilo. Por tudo e pelo fato de ser o território onde fiz minha adolescência e onde me tornei adulto. E ali evidencia um dos dramas, este episódio, com tantos veículos de São Paulo e de qualquer grande cidade do país, que é o drama da existência da polícia militar. Que é um exército feito para reprimir e matar. E nós não estamos atentos devidamente a isso. Ou a gente reforma as polícias, reforma profundamente a estrutura militarizada de nossas polícias, ou a mortandade de jovens negros e pobres vai continuar ocorrendo no Brasil do jeito que está ocorrendo. Ponto. Tem que seguir a polícia militar. Tem que ter outro tipo de polícia. Não é que não vai existir polícia. E ao falar isso, eu não estou desconhecendo, sou defensor do nosso governo, da nossa experiência, de tudo isso, mas nós não podemos fechar os olhos a esse fato. E disse bem o Gilberto Carvalho, tem que negociar. Se eles querem, não é outra coisa. Mas tem que ter uma atitude de diálogo com os blackmail, que nem essa atitude de... Daqui a pouco nós vamos dizer que vai te matar. Daqui a pouco nós vamos dizer isso. Mas essa é uma tradução que nunca deveria fazer. Eu estou fazendo já à luz da inocência. Eu queria, portanto, agradecer essa oportunidade de estar aqui novamente em São Paulo. Abraçar os meus companheiros de mesa, o Gustavo, a Beatriz, o nosso dirigente aqui, o Alcimil. E dizer que eu não... Eu disse até o Edmilson, sobre a proposta dessa, os desafios da cultura para os próximos dez anos, é um tema vastíssimo. E eu disse, para enfrentar o tema, se fosse com esse foco só, eu não me consideraria apto, e precisaria parar um pouco, para estudar um pouco, ou ler algumas pequenas obras. A do Albino, que foi meu orientador de mestrado, doutorado, tal, que escreveu sobre as políticas culturais do governo Lula. Eu acompanhei com algum interesse, com muito interesse, particularmente, e digo assim, o período dos dois mandatos do governo Lula, das políticas culturais, que para mim foram exemplares. Tive, não públicas, por todas as razões, inclusive exercendo o mandato da deputada federal, mas tive emergências, com algumas das orientações, não as torneias públicas. Algumas enfrentei debates abertos, até chamada pelo Ministério, sobre as políticas culturais iniciais, ao menos, do governo da Presidenta Dilma. Alguns aspectos delas, sejam aquelas relativas ao marco civil, aos direitos autorais, e uma vacilação em relação à noção antropológica da cultura. Mas, eu não vou tratar dessas questões, porque, disse o Edmilson, que eu iria centrar mais na questão da mídia tradicional, porque eu venho sendo um assunto de que tenho me ocupado com insistência quase ou verdadeiramente neurótica. É a minha renda mínima. Porque, não costumo descomendar o próprio de Suprecy, que tem uma proposta absolutamente correta, que é a da renda mínima, que a Bolsa Família, diríamos que é a primeira porta de entrada para a renda mínima, não? Mas, eu tenho insistido que a questão da democratização da mídia no Brasil é básica para a consolidação, para a firmação da democracia em nosso país. Eu estou convicção disso. É um obstáculo. Essa mídia oligopolizada, essa mídia na mão de algumas poucas famílias, é um entrave à democracia no Brasil. É a tentativa permanente da construção de um pensamento único. É a tentativa, a tentativa não, a concepção de deixar o discurso sobre a interpretação do Brasil na mão de umas poucas famílias. É a exclusão de uma vasta parcela diversa da sociedade brasileira do regime. Legenda Adriana Zanotto 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 Então, para cuidar, para acabar com o comunismo, não tinha nada de comunismo, porque o Guilherme era um governo reformista, inegravelmente, mas nunca era um governo comunista, obviamente não. Então, ela participa do golpe. Depois, alguns dos que participaram do golpe sentiram o peso da censura leve que houve, e passaram a chorar, então, a corrida da manhã foi uma maior tragédia, o Estadão também um pouco, a Veja é uma história, é outra coisa. A Veja é outra história que não dá para contar aqui, eu já fui alertado que eu tenho três minutos. Então, eu vou saltar tudo e vou dizer que ela vem, tem uma relação a culpa, com a ditadura, foram poucos os veículos censurados diretamente, tem que olhar isso também direitinho, depois ela é, a mídia é a madrinha central da chegada do cloro à presidência da república, vamos nos entender, eu estou em um livro meu, sobre isso, chamado Impulsa e Poder e Negações Perigosas, que trata disso, que mostra que no dia da queda do colo, eu tenho editoriais em vários jornais brasileiros, lamentando que ele tenha que sair. Isso foi pesquisa para mestrado e tal, não é uma coisa, um chute, não, era o melhor programa para o Brasil, mas não teve jeito, houve problemas e tal, está lá. E depois, o namoro, e não foi só namoro, foram as vias de fato, com o Fernando Henrique, que todo mundo sabe que a gente não precisa dizer, não precisa explicar, porque aí era o programa da mídia, porque eu digo sempre, a mídia brasileira, e essa que eu trato de 54 para cá, ela tem um programa político para o Brasil, ela é a expressão moderna, se é possível dizer dessa maneira, porque nem sei se moderna, da casa grande. Ela é aquele Brasil que pretende ser privilegiado, que odeia bolsa-família, esse negócio de salário para empregada, esse negócio de bíblio tomando avião, essas coisas, essa mídia odeia, odeia, é um partido político, ele tem um problema para o Brasil. E quando o Fernando Henrique assume, aí foi o paraíso. O Lula assumiu, aí ele saiu, o Lula, já era campeão do Lula, né? E de lá para cá, é pegar os jornais hoje, quando nós estamos falando aqui, o Brasil está pior que a Europa, se nós pegarmos os jornais de hoje. Nós estamos numa crise terminal, se nós olharmos a mídia brasileira hoje, eu estou falando de hoje, né? E nós temos, vou concluir, que compreender ser essa é uma questão básica, que nós não temos enfrentado. Nós não vamos eliminar essa mídia, nem queremos. São parte da vida brasileira. Agora, nós não podemos continuar com o controle do discurso no Brasil, com o controle das TVs brasileiras, dos grupos. Nós não podemos ter uma mídia controlada por poucos grupos, por poucas famílias, há tantos anos. Isso significa ter um, volto a dizer, uma interpretação do Brasil única. Nós não podemos subestibar isso. Eu estava lendo aqui, eu não peguei a pesquisa ainda da Fundação Brasil, mas a gente, a TV aberta, 94% da população brasileira usa a TV aberta para informação e entretenimento. Às vezes, nós olhamos a internet e achamos que tudo mudou. A internet é um processo, o camismo crescendo. A internet hoje, internet e jornais, tem 43% de quem acessa para obter informação e entretenimento. TV aberta, 94%. 82% todos os dias estão ali na TV aberta. Rádio, rádio, rádio. 79% se informa e se entretém pelo rádio. E que TV e tem rádio? Nós sabemos perfeitamente. Nós damos passos químicos nesse enfrentamento. Estou falando da política agora, estou falando dos nossos governos. O governo Lula, no último governo, ele, por isso que eu estou levando o Franklin Matins a Bahia agora, o governo Lula, elaborou um projeto de regulação, eu nunca tive ele a mão, porque o Franklin tomou cuidado à medida que ele tinha elaborado, discutido e tudo, mas aí assumiu o governo da presidenta Dilma, ele disse que ele não tinha direito de ficar discutindo, pelo menos aquele projeto, mas ali temos um passo, mas depois, sob o nosso governo atual, nós paramos de discutir isso. Pelo governo. Paramos? Pelo governo. Não. Botou. Agora, para tratar do tema cultura digital, as interfaces das ruas e das redes, passa para o Gustavo Anitelli, e, no sequência, para a Beatriz. Boa tarde a todos e todas aqui, eu agradeço o convite, estou vendo aqui uma série de amigos, aqui do PT, eu sou filiado no PT há muitos anos, e venho acompanhando esses processos de mudança, esse ano vai, fazem 10 anos de PT no governo federal, são 10 anos de PT, que mudaram muita coisa, muito interessante, são 10 anos de governo, também são 10 anos diferentes, na dinâmica do partido, enfim, nós do Teatro Mágico, fazemos 10 anos também, de trabalho esse ano, e, e também são, há um pouco mais de 10 anos, esse momento da internet, é bem interessante, a gente, vive um processo, muito interessante, para a gente fazer essa reflexão aqui. Bom, indo para o tema já, eu vi a mesa aqui, os aspectos da mídia tradicional, sua influência cultural, e um novo ambiente, político e cultural, criado com as redes sociais. Bom, a questão da mídia tradicional, já foi abordada aqui, eu acho que a gente não precisa falar muito sobre isso, não é assim, enfim, o audiovisual, surge no mundo, via gobes, em vitro, com uma tática de guerra, não é, então, o poder que a mídia tradicional, sempre teve, quanto isso, que dirigia a informação, e espalhava para todos os setores, que éramos nós, um troço brutal, não é assim, eu acho até, que na esquerda, na década de 70, 80, a gente formulou muito sobre o proletariado, e formulou quase nada sobre a cultura, e foi engraçado, porque foi um momento também, que os Estados Unidos, por exemplo, conseguiram avançar muito, na dominação cultural, que eles estão no mundo, não é assim, o capitalismo avançou, não só na troca da moeda, mas ele avança, o capitalismo é uma ideia, que está na nossa cabeça, no nosso sabor, a gente come fãs bem, toma Coca-Cola, não caindo no clichê, de tomar Coca-Cola, mas assim, a formação do nosso sabor, é determinada também, pelas ideias, que a gente está ali, condicionado, e vem todos os dias, então a mídia é um troço, muito pesado, e muito importante, na nossa vida, eu acho que, ela forma, enfim, os elementos culturais da sociedade, entendendo a cultura, no sentido mais amplo, que possa existir, agora, é muito interessante, a gente ver, esse novo momento, assim, existe uma mudança, radical, na nossa sociedade, e se a gente, não entender, o que está acontecendo, a gente vai conseguir fazer, a gente não vai conseguir, fazer política pública, a gente não vai conseguir, entender essa juventude, que está na rua, isso é muito importante, eu entendo, que, sempre quando surge, uma novidade, é natural, que muitos setores, não compreendam, o que está acontecendo, então, por exemplo, setores do nosso governo, enfim, gente do nosso partido, governo, enfim, ter uma política tão ofensiva, com os black blocs, por exemplo, é um troço, que é realmente anacrônico, assim, é uma falta de visão, muito grande, assim, o Zé Eduardo Cardoso, mesmo assim, ele, ele, ele está, mandando mal, desde o começo, aliás, nas primeiras manifestações, ele já estava, enfim, falando, não dá, a força nacional, para vir para Santalo, vamos bater mais, vamos, porra, bicho, acorda para a vida, assim, é um troço, nosso ministro da justiça, do nosso partido, dessa bandeira vermelha, que tem o sangue, de muita gente que morreu, lutando pela liberdade, pela democracia, que vai ocupar esse espaço, para vir falar, que precisa mandar mais polícia, para dar mais porrada, pelo amor de Deus, assim, desculpa o, o desabafo, eu acho que, é um, é um momento que a gente, precisa entender, porque, muito somente esses black box, que estão quebrando muita coisa, né, até que ponto que eles estão quebrando, é deles, né, eu acho que tem muito disso, assim, né, nós estamos em uma sociedade, mentirosa, construída por essa mídia tradicional, a mentira, por exemplo, no conceito de Estado de Direito, não é assim, olha, a polícia que tem a, o domínio, o monopólio da coerção física, te protege, e nós temos a justiça, para dizer o que pode ser feito, o que não pode ser feito, mas isso vale para o bairro central da cidade, para a periferia, não vale, e dependendo da tua cor também, não, assim, isso é uma mentira, que, quer dizer, né, o Estado de Direito, é uma ideia, a democracia brasileira, é uma mentira que está colocada, a mídia contribui muito para isso, porque, não noticia, e não vai atrás, não investiga, não escancara essa relação, dessa polícia corrupta e assassina, não, e ao mesmo tempo, a novidade que a gente vem enfrentando hoje, que é, na minha, eu sou um dos entusiastas da internet, assim, é a brilhante oportunidade que nós estamos tendo, de começar uma intercomunicação, não, uma comunicação, intercomunicação de massas, né, o Castles vai dizer que, que agora vai ser o momento da autocomunicação de massas, né, então, antes, eu tinha uma comunicação de massa de uma TV, para muita gente, ou uma comunicação direta, não, eu com a BA, mandando uma carta, conversando, agora a gente pode ter uma comunicação direta de massas, porque, é muita gente no Facebook, colocando uma mensagem para muita gente, e assim, também falando só entre si, fazendo comentários, não é assim, é brilhante, não é, a gente transforma isso para a nossa vida privada, individual, bicho, até para, até para chavecar, namorar, está diferente, a gente, assim, e a nossa vida individual se transforma em uma maneira muito radical, não é, e a forma como a gente compreende a política, vai entendendo a informação, vai formulando as nossas ideias também, eu acho que, a gente consegue ver isso, bem nos primeiros dias das mobilizações de junho e julho, porque, nas primeiras manifestações, acho que, a primeira, teve, teve alguma, alguns livros quebrados, não, umas lixeiras foram quebradas, e tudo mais, e, e isso deu uma, uma reação muito forte, não é, que, que a polícia militar ficou com muita, muita vontade de dar porrada, na moçada que estava na rua, depois dessa primeira manifestação, e foi muito interessante, porque, estava todo mundo muito confiante, né, então, a polícia militar estava confiante, tinha que descer a porrada, a mídia estava confiante, de que tinha que, ir lá e chamar todo mundo de vândalo, de vândalo, o prefeito do PT estava confiante também, de que tem que estar junto com o governador, para descer a porrada mesmo, não tem problema, foram lá, desceram a porrada, e, tomaram o junho e o julho de volta, né, tomaram o junho e o julho de volta, porque, as pessoas, as redes sociais, ficaram, assim, no clima de, acho que a covardia foi tão grande, e era muito engraçado, nesses dois, três dias, o Milão de Bixos foi na quinta, e o grande ato foi na segunda, foram os três dias ali, que eu abri o Facebook, era assustador, era todo mundo falando disso, indignado, gente que nunca falou de política, falando disso, indignado, e eu pensava comigo, esses caras vão rodar, porque eles não estão no Facebook, e o Facebook não é que nem a TV, que você tem uma visão total das coisas, né, agora, antes, você tinha um show que fala com todo mundo, agora você tem uma rede, que são uma série de redes, né, são milhões de redes, não tem alguém que domina a internet, não tem alguém que, enfim, manda na internet, você tem uma reação, você tem uma compreensão, do que você está vendo das pessoas, pessoas, às vezes, que não discutem política, que estão ali debatendo, é, eu acho que, isso é muito interessante, assim, a nossa tática, muda radicalmente, é como se a gente estivesse agora, numa grande águera, onde todo mundo está debatendo política, porque sai esse intermediário da informação, não, eu venho da música, e a gente trabalha com a ideia de música livre, e, na indústria da música, a partir da internet, foi onde começou algumas coisas a acontecer, até um pouco antes de outros mercados, porque, o grande intermediário da música, entre o artista e o público, que eram as gravadoras, caíram, né, de vez, assim, e a gente conseguiu viver esse processo da internet, de forma muito rica, desde o seu início, não, a mesmíssima coisa está acontecendo com a comunicação hoje, esses grandes intermediários estão perdendo a sua força, não é assim, a gente viu a demissão em massa que a Abril fez agora, não é, a gente vê como que a Globo, o Globo News tem que ficar dialogando agora com as pessoas que estão na rua, não é assim, a gente vê que a ideia de intermediário na comunicação está começando a cair, porque as pessoas estão pegando as suas mídias digitais e estão gravando na rua, assim, a gente vê o exemplo de vários grupos e coletivos que já estão gravando mobilizações, teve o surgimento de vários coletivos e teve até um cara, o Bernardo Gutierrez, que ele lançou um site super legal, que disse, olha, se você quiser acompanhar as mobilizações, veja todos os coletivos, surgiu a Mídia Ninja, a Mídia Gaixa, a Mídia Negra, a Mídia é tudo lançado gravando mobilização, e ele pegou um link de um site, que tem todas as mídias passando essas mobilizações, porque cada um ali tem a sua própria narrativa, exatamente, no mundo todo, porque cada um tem a sua própria narrativa, vamos acabar com essa ideia de neutralidade no jornalismo, porque não existe neutralidade nem no jornalismo, nem na ciência, vamos assumir que todo mundo vem de um lugar e tem uma determinada posição, portanto, eu acho que nós vivemos esse momento interessante, o que eu acho que é importante a gente refletir, fazer uma reflexão do que é a internet hoje, desse momento do PT, e o momento atual, essa semana eu conversei com um companheiro de Osasco, com o Valmir Pracedeli, é o nosso vice-prefeito lá, e a gente estava num papo bem interessante, de uma análise conjuntural, ele falou, bicho, como é que a gente vai conversar com essa juventude ano que vem, enfim, a gente, um pouco nesse papo, ele me apresentou uma análise interessante, ele dizia, que ele tinha uma avaliação de que a juventude hoje, ela tinha um perfil, talvez um pouco mais conservador, porque na época dele, as mobilizações e a juventude se organizavam pelo coletivo, nós temos uma organização, temos um grupo, queremos esses e esses direitos, e hoje em dia, essa juventude, ela está um pouco mais se organizando pelos seus direitos individuais, no entanto, os direitos individuais, que parte de ideias liberais, é um contra-ataque também ao conservadorismo, e a esquerda também se apropria muito, e tem que se apropriar, dos direitos individuais e das liberdades, eu acho que essa é uma pauta interessante, se a gente for parar para pensar, por exemplo, como que o Marco Feliciano estava muito presente nas manifestações de juízo, de uma juventude, querendo ter o direito de decidir sobre o seu próprio corpo, se não é qualquer coisa, em Osasco, agora mesmo, a gente teve o dia do nascituro, o que eles fazem? A direita conservadora, banca o debate mais conservador, porque os fundamentalistas, quando eles escolhem alguma pauta, eles escolhem o útero das melhores, e também os nossos custos, também eles escolhem, para tentar, enfim, e assim, eles pautaram isso no Brasil, em âmbito federal, foram derrotados, mas em âmbito local, eles estão lá, organizados, e na minha cidade, que é administrada por uma gestão nossa, que tinha cinco vereadores na gestão passada, foi aprovada por unanimidade, no dia do nosso futuro, quer dizer assim, é complicado assim, e daí assim, eu acho que, uma pauta, que às vezes as pessoas estão achando, que é, não sei, aquelas feministas, que estão ali, enchendo o saco, aquele grupo ali de gay, que estão ali, querendo fazer a passata gay, quer dizer, isso não é mais uma realidade, porque, enquanto você tem uma igreja forte, organizada, você tinha uma juventude dispersa, que agora começa a se organizar, e está a puta da cara, e com razão, muita coisa tem muita razão, tem que ir para o pau mesmo, assim, porque se nem o governo do PT, é capaz de proteger os nossos corpos, tem que ir para a porrada, assim, não tem jeito, assim, muitas das partes, que essas pessoas estavam nas ruas, tem que ir para o pau, não, enfim, muitas das partes que estavam nas ruas, porque teve, quando teve aquela contra, aquele movimento de muita gente para a rua, surgiu um grande receio, das pessoas na época, dos companheiros do PT, e também, que até hoje existe, poxa, mas virou conservador as mobilizações, mas se a gente for pensar, é o senso comum que foi para a rua, e o senso comum, tem muita coisa que a gente tem que disputar, e que é nosso espaço, por exemplo, contra a corrupção, pô, isso é contra a corrupção, eu quero lutar contra a corrupção, nós, enquanto partido, lutamos contra a corrupção, aliás, somos nós, que queremos fazer uma reforma política nesse país, porque ninguém quer, né, a resposta que a Dilma teve, naquele momento, que ela faria de cinco pontos, e ela reforma a política, foi lindo, porque a Globo News, na época, a Mila Leitão, o Merval Pereira, ele ficou com uma cara de beijo, de sem saber o que fazer, olhando, ele olhava para a Câmara, e assim, não tinha linha, porque ela foi clara, então tá, vocês querem acabar com a corrupção, então vamos fazer a reforma política nessa merda, vamos ver como é que vai ser agora, daí a Globo News, começou a defender a Câmara, começou a defender o Senado, o quê? Vocês, que ficam falando que política é tudo corrupto, fica nessa posição de neutro, de que é tudo vagabundo, agora vão ficar defendendo o Senado e o Congresso, dizendo que este sim, tem a possibilidade de pensar sobre uma reforma política, ah, me desculpe, não é assim, então, eu acho que, nós estamos vivendo um momento, engraçado na política brasileira, muito interessante, eu sinceramente, antes das manifestações de junho e julho, eu estava me sentindo meio entediado, vamos dizer assim, porque sou militante de princípios, em uma linha socialista, eu não acho que o socialismo necessariamente é um regime que nós tínhamos que chegar, mas acredito muito que a militância é fundamental na luta por uma sociedade justa, radicalmente justa, radicalmente igualitária, radicalmente democrática, para todos e todas, e, 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 às vezes, me dá um pouco, e estava me dando um pouco de tédio, porque a nossa luta é dura também, a nossa luta é dura, a gente pega um país, um dos países mais desiguais do mundo, assim, e a gente tem que fazer política para aquela base da pirâmide, e até a gente, análise do síndrome, que é bem interessante, até a gente, às vezes, quando você precisa de comida, você precisa de educação, você precisa de colocar dente na boca, às vezes você não tem condição de militar, você não tem condição de fazer, enfim, de construir pensamento crítico, ir para a rua, porque você está necessitado de coisas básicas, e o PT fez isso no Brasil, só que demora muito tempo, para a gente conseguir conscientizar o restante da população, para avançar nas outras lutas, e juro, foi a oportunidade que nós tivemos, por mais que a direita tenha avançado também, a gente teve uma grande oportunidade, e tem uma grande oportunidade, porque uma coisa mudou no Brasil, depois de junho e juro, agora, aquele ditado, puta, discutir política é coisa de chato, acabou, agora, todo mundo quer discutir política, até a direita, a direita que antes não queria falar nada de política, agora quer debater, puta, não, eu sou médico, acho que os caras lá, tem que morrer mesmo, foda-se, qual é o problema? Pô, legal, legal, fala aí, bicho, vamos debater, bacana, saudável isso, teve um passeato esses dias do IPTU também, ah, não, eu acho que não tem que abaixar em tal lugar, quer dizer, para mim tem que continuar do jeito que está, e continuar alto na periferia, dane-se, dane-se que aqui eu tenho um serviço de metrô, saneamento básico, limpeza, tudo, os caras não tem nem asfalto, dane-se, foda-se, legal, saudável isso, saudável para a gente, porque daí entra no nosso terreiro de debate, da conversa, nós somos coerentes com as nossas ideias, e a gente sofre isso na rua, vocês sabem disso, o quanto que a gente está obrigado a sofrer, porque a gente vem com uma ideia de justiça, de mundo, de sociedade, então que bom que essas pessoas queiram debater agora, agora nós serão que ir para o debate também, isso eu queria chamar a atenção do plenário do PT, nós serão que ir para o debate, nós não vamos contratar a empresa de publicidade, que vai fazer isso por nós, não vamos, nós não vamos contratar nenhum grupo, que ah, eu domino, isso não existe, nós vamos ter que ir para o Facebook, nós vamos ter que construir as nossas próprias redes, e tudo bem se ela não foi do tamanho, ou sei lá, tudo bem se ela foi pequena, se ela foi média, faz parte, a gente está cursando um grupo lá em Osasco agora, que chama Papo Reto, pegamos uma moçadinha que estava nas mobilizações de junho e julho, começamos a fazer o debate, entramos no debate de cara do que a gente queria debater, queríamos debater o direito das mulheres, o direito da orientação sexual, e o marco civil da internet, assim, essa semana a gente espalhou um monte de cartazes pela madrugada na cidade, foi legal pra caramba, fomos lá na frente da câmara, colamos vários cartazes, principalmente em resposta ao dia do Nascituro, e assim, e vamos começar a falar, vamos começar a conversar, eu acho que é isso, não vamos ter medo de ir pra política, as manifestações de junho e julho trazem isso, a rede e a internet, traz essa oportunidade, eu, eu antes fiz parte da executiva do PT Municipal, e, enfim, fui vice-presidente da UER também, pela oposição, pelo PT, há uns anos atrás, e hoje eu sou projetor de uma banda, e é engraçado, porque, às vezes com a banda, eu sinto que, a minha capacidade de, vou terminar pra concluir, minha capacidade de falar com as pessoas é maior, assim, né, esses dias a gente participou de uma mobilização nas redes do Mais Médicos, e ligou o pessoal do Ministério da Saúde pra gente, falando, poxa, a mobilização que vocês fizeram aí, foi a que mais ajudou a gente na rede aqui, e até fizemos uma conversa com o Padilha, foi super legal, e sexta, agora que vem, nós vamos fazer uma festa com o Rio Cubano, liberado lá no Osasco, pra receber os colegas que estão vindo de Cuba, pra Osasco, pra Carapicuíba, e pra região também, é uma vitória muito grande, é muito legal, é uma vitória muito grande, porque, em especial os cubanos, que moram no Estado, que sabem respeitar as pessoas, que exercem a medicina, pra proteger a saúde e o corpo das pessoas, e não vão ficar que nem os médicos aqui, que querem impor a sua visão religiosa, conservadora e de direita, na hora de tratar uma menina, que fez uma curetagem, precisa fazer uma curetagem, na hora de tratar um menino, enfim, em qualquer outra situação que eles estão dando, portanto, essa pequena rede, do Papo Reto, ou a rede do Teatro Mágico, deve se encontrar com as nossas outras redes aqui, as redes que estão mobilizando o Marco Civil, as redes das novas mídias digitais, eu acho que nós temos isso enquanto tarefa, e pensar numa política pública, que seja republicana, que possa dialogar com essa nova juventude, A gente conseguiu avançar muito no governo do PT, do Lula e da Dilma, avançamos muito, tiramos muita gente da miséria, e da extrema pobreza, mas acho que agora é o momento da gente avançar mais, a gente fazer um Estado, a gente avançar essa democracia, e sair dessa falsa democracia, que a mídia sempre construiu, para uma democracia real, uma democracia real, direta, justa já, que às vezes podem construir conosco, com a participação popular de, enfim, todo mundo na rua e na rede. Tá? Obrigado. Eu sabia que o Gustavo ia me deixar nessa situação. O Emiliano, o Emiliano não lembra, mas eu sou da geração que sucedeu a sua, no movimento estudantil. Muito assim, é um exagero dessa parte. Mas, enfim, eu vou até contar um caso. Quando a gente fazia o meu avançante em 1976, a gente definiu um dia nacional de luta, combinado com todas as entidades, DCS e tal. E a Bahia teve uma participação sui generis, que eu acho que tem a ver um pouco com o que está acontecendo hoje. estava tudo preparado, palavras de ordem eram distribuídas nacionalmente, todo mundo sabia o que fazer. Lá foi a entidade desse ano da Bahia, para dirigir a Assembleia com quase 10 mil pessoas, em Salvador, levanta um calouro, e fala, eu tenho uma proposta para a segurança da manifestação. aí deu aquele branco, porque não estava combinado, não era ele que ia falar, ninguém conhecia o cara, eu até hoje não sei o nome dele. E o menino levantou e falou, nós temos que sair para a rua com um bozão. Aí foi uma confusão nesse banho, ninguém sabia o que era aquilo, o que era aquele menino. Eu já contei para várias pessoas essa história, porque eu adoro ela. E eu sei que o moleque ganhou a Assembleia. Por unanimidade, foi aprovada a proposta do calouro, que ninguém sabia o nome. E aí, como que é isso? Vamos explicar, detalhar a proposta. O bozão era um sapão, que era usado nos terreiros, e que era a baboca, é, fazer o bozão. Aí fizeram um imenso bozão colorido, maravilhoso, e a passeata do Dia Nacional de Luta em Salvador saiu com o bozão na frente. E, de fato, a polícia desviava deles. Pois é, exatamente, ninguém queria o nome na boca do sapo. E as manifestações em Salvador se esparramaram por Salvador inteiro, a polícia vinha, eles viam com o bozão. E assim foi. Então, eu acho que a gente, eu nasci nessa geração de movimento infantil, onde a gente tinha, nasci politicamente, né? Quando a gente tinha manifestações, manifestações que eram massivas, eleições de DCE, que tinha, na DCE da USP, a primeira eleição tinha 16 mil votos, as chapas ou as tendências do movimento infantil, faziam reunião de tendência com 300, 400 pessoas, e saiam coisas inusitadas, tipo, eu lembro de uma palavra de ordem, que, enfim, a gente teve que fazer um debate político para recolher a palavra de ordem, que era assim, contra a apropriação do conhecimento pela burguesia. Nós estávamos pintando essa faixa para sair na rua. aí chegou um dirigente, né, da tendência, e falou, minha gente, isso aí é a palavra de ordem, como não é? Só falamos disso o tempo todo, contra, vamos sair com a faixa. Virou um grande debate também para a faixa, nem para a rua, porque dava quase a passata inteira a faixa. Mas, enfim, a gente fazia e aprendia ao mesmo tempo. E aí eu estive esses dias pensando um pouco, que eu acho que a gente tem um momento parecido. Naquela época, a gente brincava com os companheiros da geração anterior, dizendo, nós é que sabemos fazer o movimento, porque nós aqui estamos com um daré de gente, botamos 5 mil numa assembleia de escola, discutindo a palavra de ordem de classe por classe. E depois sucedeu a essa geração do movimento infantil, uma geração que se aparelhou nas entidades, que partidarizou essas entidades. E eu acho que a gente vai ver o resultado disso em junho. Então, eu vou falando aqui do que eu devia falar. Eu tenho dito que a gente precisa parar. Eu atuo mais no Facebook do que em qualquer outro lugar. E na minha, me lito no coletivo digital, que é uma ONG, que já foi o pontão de cultura, continua fazendo cultura, e que trabalha também a questão da inclusão digital, do software livre. Mas a gente foi, muitos de nós estavam nas ruas desde o começo. E eu acho que a gente tem que começar a entender quem que estava nas ruas, para poder, vamos dizer assim, ser mais generosos com o olhar que a gente coloca diante disso. Quem foi as duas foi a geração que surgiu do governo Lula e do governo Dilma. Essas pessoas foram criadas pelos nossos governos, politicamente. E esse jovem que estava na rua, eu, por exemplo, tive uma, a primeira, o primeiro post que eu fiz, que era um post absolutamente intuitivo, e, enfim, que nem o Gustavo, eu estava saindo, falei, pô, esse negócio aqui é fantástico, entendeu? Eu fiz um depoimento no Facebook, que eu terminava dizendo, vem Haddad, vem governar com a gente. E aí eu tive uma reação muito engraçada, que era assim, várias, eu tenho muita gente do PT na minha lista, afinal de contas, eu sou petista desde a fundação, várias reações de petistas, como manifestação de rua, tem acesso à Bolsa Família, participa do Prauni. Esse era um tom que me deixou muito mais preocupada, do que aqueles que vinham contra a manifestação e ponto. Por que que me preocupa? Porque esse jovem teve sim acesso às políticas sociais. Ele, em geral, ele está numa família que o pai teve acesso a do APA, a mãe teve acesso a do Sua Família. Ele foi para o Prauni com uma promessa de que a vida dele ia mudar, ele acreditou nisso, ele voltou, depois que ele terminou a escola, pelo Prauni e teve o mesmo emprego de telemarketing, ganhando a mesma miséria que ele ganhava antes de ter acesso a todas as políticas sociais. Então, não é que ele é um grande filho da puta que está se virando contra o nosso governo que deu tanto para esse povo. Tudo isso é a mais pura verdade. Deu. Nós viramos, nós mudamos, nós fizemos política social compensatória, nós abrimos o país, nós prestamos atenção na democracia, tudo isso a gente fez. Mas esse jovem está acreditando na gente. Ele quer mais. Isso bateu no limite. se o próximo governo do PT, que eu espero que a gente eleja, não tiver um avanço no seu plano de ação, um avanço na sua estratégia política, nós vamos dançar, gente. Porque a política social compensatória, ela ainda tem sentido, sem sombra de dúvida. Tem muita gente ainda na faixa da miséria que nós temos que tirar, mas nós temos que começar a pensar em qual é a saída para o jovem que foi para a rua. E aí, eu acho que a gente teve um problema que foi o seguinte, que eu identifico dessa forma. Nossos governos falaram com a população como um todo, na maior parte das vezes, usando a mídia tradicional, financiando a mídia tradicional, que para mim é mais preocupante, e nós, de certa forma, saímos do trabalho que a gente fazia nos territórios, nas comunidades. Então, aí, eu vou para onde a gente atua hoje. Tem muita gente falando que, ah, esse negócio de telecentro, não tem, tem computador, o pessoal já computável, todo mundo tem smartphone, não tem que ter telecentro. Ah, a planta de cultura, a planta de cultura dá dinheiro para aqueles moleque que ficam fazendo roda de capoeira, outro que toma pinga uma vez por mês para contar a história. Gente, esse é o discurso conservador. Esse é o discurso que não quer que a gente mude. Eu acho que nós temos o partido dos trabalhadores tem que pensar na volta para os territórios, na volta para as comunidades, e no trabalho do que a gente fazia no boca a boca. Óbvio que eu não estou defendendo aqui que o telecentro tem que ser o mesmo que nós fizemos na gestão da Marta. Certamente não vão ser. O que nós temos que fazer é vocacionar os telecentros. O que a gente chama de vocacionar? Tanto o telecentro como o ponto de cultura tem que estar nas comunidades, tem que estar embrenhado com elas. Nós temos que saber o que aquela comunidade quer, quais são as lutas das comunidades, o que elas produzem, porque essas comunidades produzem cultura no seu dia a dia. Como que isso é feito? Quem são as outras lideranças? Quais são as outras lutas? O que no território vizinho existe que eu posso aproveitar na minha comunidade e o que da minha comunidade eu posso passar para o cara do outro território? Nós temos que construir grandes comunidades que aí sim, porque nós temos que ensinar que temos que colocar de um lado o cidadão e de outro lado o consumidor. Enquanto eu estiver tratando população como consumidor, eu estou errado, porque não é esse o cidadão que vai fazer democracia, não é esse o cidadão que vai conseguir entender o que está acontecendo nas ruas. E nós sejamos ingênuos. O que aconteceu foi o seguinte, eu acho que hoje em dia, aí eu vou falar muito rapidamente disso, mas as revoltas árabes, o Ocupa, o Ocupa, o Elstreet, o M15, são processos que são muito diferentes do que foram na minha época de movimento estudantil, na do Milano provavelmente, e de muita gente aqui. Eu fui no seminário em São Paulo Aberta outro dia, e aí eu fiquei assistindo as intervenções, eu ia falar em seguida, aí levantava um cara do movimento popular, perfeito, ele ia lá e falava assim, não, bastante bravo, o computador não lhe representa, beleza, sentou ele, aí veio um menino que tinha poucos, isso é uma coisa que a gente deve notar, uma iniciativa chamada São Paulo Aberta da Prefeitura, eu não tenho ideia de como foi convocada, mas uma mesa que tinha Levanto Popular, Transparência Hacker, Eu, a Marcha das Mulheres, e poucos jovens no plenário, mas levantou um deles e falou, ah, vocês têm que entender que reunião presencial é tóxica, eu fiquei olhando aquilo, eu falei, bom, isso não vai dar em lugar nenhum, porque a questão é a seguinte, não se pode ignorar mais o papel da internet, não se pode ignorar mais que a presença das redes, não é que a internet veio e mudou o mundo ou o computador chegou e todo mundo ficou inteligente e agora sabe tudo, não, os processos são mais horizontais, a questão da democracia é importante para esses movimentos, então muitas vezes eles se ocupam mais do processo que eles estão vivendo do que da pauta única, eu estava lendo em um livro A Revolta dos 20 Centavos que saiu agora, por exemplo, o Wall Street tinha lá, qual é a nossa causa, era a pergunta que se fez quando se ocupou, no fim, eles foram uma lista infindável das causas únicas, vinha desde acabar com a pena de morte até distribuir riqueza, tinha de ontudo ali, mas o processo deles era um processo rico, então essa horizontalidade estava nisso, esses movimentos com o que a gente que vem de uma esquerda anterior fala de assembleísmo, democratismo, são levados muito a sério os processos democráticos, essa horizontalidade que a internet ajuda a garantir, então isso nós temos que entender, e aí no caso das manifestações de junho, eu faço uma diferença, por exemplo, entre o MPL, o MPL tinha uma pauta única, que era os 20 centavos, e uma pauta no horizonte, isso é muito raro nesses movimentos de ocupação das ruas que a gente tem visto, e com a conquista dos 20 centavos, eles colocaram, e não tinham como fugir disso, inclusive, em debate, a questão do passe livre, a questão da tarifa zero, que muita gente fica indignada, muita gente fica indignada, da tarifa zero, nós já defendemos isso, gente, e esse movimento do passe livre, que surge em Salvador, com a revolta do Buzú, em 2003, que vai para Florianópolis, que passa pelo, não é uma molecada que se juntou agora, não, é uma molecada que questionou a representatividade das entidades estudantis, que em Salvador, assumiram a negociação, porque não tinha liderança no movimento, e deixaram para trás justa falta de movimento, que era o, contra o aumento da tarifa, a partir dessa tomada de porrada na cara, o movimento se organizou, no movimento passe livre, tem uma história semelhante, o levante popular da juventude, que surge do questionamento dos partidos e das entidades estudantis. Então, nós temos que estar muito atentos, essas pessoas estão dizendo, vocês, não é o computador, é vocês, instituições, não nos representam, nós queremos nos organizar num processo democrático e horizontal. de outro lado, o que aconteceu? A mídia, que pedia para bater, promotor, que pedia para matar, porque teve isso, um promotor paulista, que falou, isso aí tem que ser, matar o filho da puta, ele falou isso, aí fizeram ele pedir desculpa, a desculpa dele é que nem a da Globo, do jornal Globo, não, não precisa matar, mas veja bem, talvez, porque foi demitido da Universidade de Marquesi, porque o DCEA do Marquesi teve um momento de inocidência e falou, não queremos esse cara aqui, foi demitido. Mas, de outro lado, a mídia, quando percebeu a toada que estava indo, falou, ou a gente ocupa as ruas, a mídia tradicional, ou nós vamos perder essa conversa. Nós, do Partido Trabalhador, Ficamos numa perplexidade assustadora. Durante, eu ouvi coisas do tipo, não, fiquem calmos, fiquem calmos, que vai surgir a liderança e aí nós vamos negociar. E a gente falava, não vai surgir liderança, não é assim mais que se organizem. Não tem centro acadêmico na frente, tem bateria, que é a nova forma de organizar a passeata. Esses jovens são há muito tempo. E aí, num debate que a gente fez sobre o partido no coletivo digital, falavam assim para mim, mas, Brava, você está muito crítica. É a Dilma, é a Haddad, você está demais da conta. Por que a Dilma fez isso, fez aquilo? Eu falei, não fez, gente. Eu não estou dizendo que não fez. A questão é a seguinte, a hora que as ruas foram tomadas, qual era a expectativa da juventude do PP? Qual era a expectativa de nós, os velhos que foram lá também? Eu estava lá mais jovenzinha, com os cabelinhos coloridos, animadíssima, nem dor nas pernas sentia para caminhar aquele mundaréu que andava, esse povo anda, viu? Essa é uma diferença que prejudica os mais velhos. Eles andam. Qual era a nossa expectativa? O governo está refém de algumas alianças que fez a direita. O José Eduardo Matins Caldozo e o Gustavo está descobertos de razão. Eu fiquei desesperada. Quer dizer, o ministro do PP, não é nem o dos aliados lá, mais a direita, é o do PP que fala, eu quero a carteira de identidade, vou mandar o pessoal para ajudar a identificar. Todo mundo ali estava participando, todo mundo estava controlando a palavra de ódio na rua. Entendeu? Então vamos parar com isso. Nós tínhamos uma expectativa que com o povo nas ruas, os nossos governos pudessem vir mais para a esquerda e radicalizar as políticas que nós acreditamos. É essa a grande decepção dos petistas que estavam na rua. Não adianta eu chegar com as bandeirinhas no último dia, porque aí nós vamos apanhar mesmo, vamos lá para tomar porrada. Nós tínhamos que estar entendendo esse movimento. E aí, eu acho que eu falei e tenho falado desde julho o que eu tenho falado, o governo precisa tomar partido, gente. Tem que escolher um lado. E nós temos que disputar nas redes e nas ruas, porque nas redes nós estamos fazendo uma guerra todo dia para segurar as políticas corretas do nosso governo. E a Dilma, ela acertou no tom aquele dia, mas o resto dos ministros, os nossos queridos companheiros, desculpa, mas ferraram com tudo, gente. Eu queria para a reforma política o mesmo enfrentamento que nós chamamos no Mais Médicos. Não dá para virar coisa nenhuma, não dá para virar uma reforma do Aécio que fala que se eu falar mal de um político e estiver recebendo dinheiro de algum lugar, eu posso ser presa por quatro anos. Então, esse, sabe assim, mais ousadia, mais vontade de vir governar com a gente que está na rua, que está defendendo o governo de baixo. Então, o que eu estou dizendo é assim, nós temos que nos aliar com o movimento de rua, nós temos que ter unidade para entender e nós que temos uma formação mais tradicional de esquerda, unidade, por exemplo, nós temos que aprender que não vai ser mais como era quando a gente estava lá. Então, por exemplo, discutindo com um sindicalista, ele dizia assim, mas, Bé, qual é manifestação? O sindicato que chama uma manifestação tem que ter sua própria bandeira, não, não era bandeira, não, sua própria forma de defesa. Eu falei, peraí, você está falando isso por causa dos black blocs, quero dizer que eu não faço parte dos black blocs, nem tenho mais idade para isso, mas, eu acho que falta a gente compreender que isso também é fruto e já existiu e em 2003 eles estavam fazendo, eles, maneira de dizer, porque é exatamente uma, acabarei rapidamente, uma tática de luta mesmo, é isso que não dá para fingir que não é, é isso. E não era esse misturo desde o coxinha até o jovem desesperado da periferia que não tem alternativa e que está expandindo a sua raiva, sim, e raiva de ter sido humilhado e oprimido. Então nós temos que por isso, porque senão nós vamos assistir o amadurecimento dos black blocs, não sei se vocês perceberam que na última manifestação no teatro municipal boa parte deles já estava de segurança da manifestação entre a polícia e os manifestantes, já estão dizendo, eles próprios dizem que agora existem os Vanderblocks e os black blocs, que é os que quebram sem razão e os que quebram com razão. Então, nós não podemos assistir sentados e criticando, dizendo, fascista, filho da puta, sai daí, tira a máscara. O anonimato sempre foi uma reivindicação nossa. Entendeu? Eu não sei por que as pessoas já mostram a cara. Eu não vou mostrar a minha cara se eu for ser preso, se eu for pegar anos de cadeia, porque a polícia que nós temos agora é a mesma que brigou com o Milano e a mesma que brigou comigo. É a polícia da ditadura, gente. E daí também tem os polícias falando, mas sabe quem manda em mim? Não sou eu. Quando a gente fez o bloqueio da Vivo, os caras tinham uma câmera de último tipo, com capinha contra a chuva, um beleza, aí nós vamos conversar com os polícias. Mas e eles sacanam aí? Falaram, moça, eu não sei nem como funciona. Eu só sei que é de último tipo, eles apertam o botão, põe no pescoço, senão a gente sai para a rua. Então, eles estão fazendo tudo. Quem manda? O governador. Dizia, esse polícia que se dispôs a falar com a gente e que ajudou alguém ao bandeirão que pesava quilos com a chuva, eu falei, não, porque a gente tem direito nem de ser cidadão, porque quem manda na gente é o governador. Aí vocês brincam a polícia, aí as polícias tudo embalando, filho da puta, ninguém lembra de falar que quem mandou a gente ser filho da puta foi o governador. Que é o filho da puta maior. Então, tem que saber quem manda, tem que acabar, tem que desmilitarizar. Entendeu? E vamos parar com brincadeira de que bala de borracha é menos letal, porque a gente sabe a confusão que dá e sabe, inclusive, o que acontece em que leva bala de borracha. Está aqui o Sérgio, do coletivo, que trabalha na FPA, que não nos deixa mentir. então é parar com essa brincadeira. Mas o que eu penso é que a gente reflita, vamos voltar para os territórios, vamos fazer políticas públicas que fixem a gente nos territórios ao mesmo tempo que deem tecnologia e formação suficiente para que as redes se multipliquem, porque não vai ter volta, gente. Nós não vamos mais ver os movimentos da maneira como se organizavam tradicionalmente, nós vamos ter que nos organizar nas redes. Não existe ninguém, nem nenhum agrupamento que é a rede das redes. Cada um de nós é o norte na rede e são essas redes que vão garantir a disputa das palavras de ordem, a disputa das políticas e das causas que as ruas vão refletir. Essa é uma disputa que nós temos que fazer com o conservadorismo, com a direita e com a mídia tradicional. e nós temos formação, dedo, se não tiver formação tem que procurar, vamos nos espalhar pela rede e defender as causas que são as principais para radicalizar a democracia e conseguir justiça e igualdade de uma forma que atenda a todos e não só as que estão nas regiões centrais e nos polos que emanam a cultura através da mídia tradicional. Música 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 E aí